Escute minhas músicas com melhor qualidade utilizando fones de ouvido A cada batalha minha ambição aumenta mais Ambição de ouvir seu choro tirando toda sua paz Eu sou o pesadelo que causa destruição O pesadelo é real Não só ilusão Se prepare eu sou o firme, o seu pior pesadelo Só em você me vejo a causa um medo e desespero É que você não entende, você sonha acordado Então prepare seu bem que ele irá ser quebrado Essa é minha diversão É quebrar seu pé e ver lágrimas escorrendo pelo chão A cada batalha eu me diverto mais ainda Eu sempre ganho moça, minha risada é sinistra Agonível na batalha você sente agonia A agonia de ver seu bem quebrado me traz alegria Nem vem pedir perdão, não peça pra parar Porque eu não tenho piedade, minha vontade é te esmagar Eu tenho um irmão, mas pensa no irmão bobo Sempre tenta me parar, mas perde para mim de novo Eu consigo ouvir batidas no seu coração Sinto que você tá mal, você tá sob pressão O poder é o maior e ninguém ousa discordar Porque quem ousa discordar, eu vou aniquilar Me chamam de cruel, mas eu faço por diversão Diversão de ouvir seu choro e causar destruição No topo do topo eu me mantenho A cada round da batalha eu brinco com seu sentimento Por isso sou o melhor, eu continuo sem dó O meu nome é FI, de todos sou o melhor O meu nome é FI, vencer é o meu destino Torça pra você não cruzar o meu caminho Eu sou o pesadelo que causa destruição O pesadelo é real e não só ilusão O meu nome é FI, vencer é o meu destino Torça pra você não cruzar o meu caminho Eu sou o pesadelo que causa destruição O pesadelo é real e não só ilusão O pesadelo é real e não só ilusão